A negação da proposição, se possui emprego, então tem um carro zero. É dada por, então, chegou a hora do RLM, como eu falei, carreiras policiais, sempre tem uma coisinha ou outra de RLM, então, de uma forma muito sutil, a gente vai falando aqui de um assunto ou outro dentro das nossas aulas e também dentro do nosso curso, beleza? Para caso aconteça o pior, o que seria o pior? Ah, caiu o raciocínio lógico, você já tem ali um suporte, legal? Você já tem ali alguma coisa para se defender. Show de bola? Então, vamos lá, sublinhar para interpretar, já ficou aqui, já apareceu aqui, negação. Então, estamos diante de uma questãozinha de negação do conectivo C, então. Já interpretei. E para resolver, aí tem um bizu. Qual é o bizu para resolver? É o mané. Tem que botar o mané para jogar. O que seria botar o mané para jogar? Você vai trocar o C, então, pelo E, e vai manter a primeira, e depois vai negar a segunda. Mantém a primeira, e nega a segunda. Legal? Então, a negação do C, então, a gente vai aplicar esse macete. Vamos lá, Marcão, mostra para a gente aí na prática. Então, o que você vai fazer aqui? Primeiro passo, você vai trocar o C, então, pelo E. Você vai trocar o C, então, pelo E. E depois, vai botar o mané para jogar. Vai botar o mané para jogar. Você vai manter a primeira, vai negar a segunda. Então, como é que você negaria a segunda parte? Tem um carro, vai ficar não tenho um carro. Então, a negação já está ali. É só você seguir o fluxo. Ó, possuo um emprego e não tenho um carro. Possuo um emprego e não tenho um carro. Isso aí aparece aonde? Na letra E. Marco o V da Vitória. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Olha como aqui é uma metamorfose ambulante. Já mudamos tudo, ó. Você vai levar um curso de matemática básica. Um curso de matemática. Um curso de língua portuguesa. O nosso diferencial. Estamos juntos. Você terá acesso ao suporte, tira dúvida ao aluno. E mais cinco, é isso mesmo, cinco bônus exclusivos. Um e-book. Dez simulados. Bônus três. A novidade. Curso de exercícios de matemática da banca OACP. Bônus quatro. Curso de exercícios de português da banca OACP. E um cronograma de estudos do zero ao gabarito. Então, olha a quantidade de benefícios que você vai ter virando aluno do matemática para passar. Legal? Olha a quantidade de benefícios. E não só o matemática, né? Você está levando também um curso completo de língua portuguesa. Beleza? Quantos milhões, né? Quanto custa tudo isso? Aí é a quantia de padaria. Se somarmos, né? Vai dar ali o valor do curso. Seu curso sairia por mais de mil reais. Realmente. Mas hoje você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33,76 ou 327. Eu sempre esqueço. Deixa eu ver aqui. O valor. Ou 327 à vista. Tá? 327 à vista. 12 de 33,76 ou 327. Cuidado, hein? Isso aqui é um valor antigo. Deu trabalho. É a gente mudar tudo isso. A gente está gravando o curso de exercícios de matemática. Então, tudo isso requer um trabalho, um gasto. Então, aproveite aí esse valor. Tá legal? Valor promocional. Você pode pagar em até 12 vezes. Ou 327 no Pix. Qualquer dúvida, falar com a Suelen. Vou colocar aqui o númerozinho dela na tela. Pra você entrar em contato. Tá bom? Aí você entra em contato com ela. E ela vai te explicar com mais detalhes. Tá? 021 97642 1472 Tá? Suelen. Pra você falar com ela. E ela vai te ajudar. Da melhor maneira possível. Deixamos também todas essas informações. Aqui abaixo. Em algum lugar aqui abaixo. Na descrição do vídeo. Tem tudo isso pra você. Beleza?